Empoderada, empoderada. Estou aqui com o Fabi Cruz, mãe de um monte de campeões. É felicidade, é felicidade para mais de metro e meio. É um orgulho muito grande. Há tantos anos, há mais de 30 anos, passando por finais sobre o arlenão. Mas todo mundo sabe quem é mãe, sabe? E nessa hora o útero da mãe treme. Parece que a gente quer botar o nosso filho dentro do útero novamente. E é uma obra-prima, um enredo primoroso. É uma mensagem para o mundo falar de amor enquanto a mata chora. Então é poesia pura, um enredo maravilhoso. E a vitória do meu filho, junto com os parceiros que eu estou achando, não esquecer de alguém. Mas eu quero dar parabéns. E não me preocupar do empreendinho da flor, que era parceiro do Arlindo. E hoje faz samba com o meu filho. Já foram campeões. E hoje o samba é enredo. E aqui no Salgueiro, uma das escolas mais tradicionais, carnaval mundial. É muita satisfação, é muita alegria. Fabi, como é que é pra você ver a quadra aqui? O samba, gente, só quem cava aqui é que sabe. Durante a disputa, a quadra, antes do resultado, já tinha aclamado. Como é que foi pra você ver a comunidade salguerense chegar a me arrepiar. Como sambista, como filha de sambista também. Ver o que aconteceu aqui. Porque foi mais, poucas vezes na minha vida, eu vi o Banfinal do São Merredo tão unânime. Toda escola de cabo a rabo, do pessoal do bar, todos os segmentos da escola. Olha isso, todos os segmentos. Parabéns, meu filho, pela sua poesia, pela sua inspiração, pelo seu galento. Pela sua herança de fazer seu dinheiro também. É o meu orgulho, com certeza é o orgulho do Arlindo. Enfim, minha mamãe tá aqui pra te apoiar sempre. Sabia? Aqui, como é que eu tenho que olhar a minha? Ser feliz sempre. Não pode ter medo de ser feliz. Vamos ser feliz, lutar pra ser feliz. Um dia de cada vez. E uma vida que nós temos pra viver. É só essa. Vamos viver a nossa vida intensamente, o tempo que nos resta. Vamos viver.